Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esté, do Livros de Romance, e hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre audiobooks. Foi um mundo à parte que eu acabei descobrindo há pouco tempo, e queria dividir um pouco com vocês sobre essa experiência, e pra gente trocar experiências, também dicas de audiobooks, se vocês tiverem. E eu não sei vocês, assim, mas eu nunca dei muita bola pra audiolivro. Na verdade, assim, eu falo que eu tive duas experiências na minha vida. A primeira foi durante a infância, minha mãe comprava muito CD de livros pra mim, disco até, né? E antes de eu aprender a ler, ela comprava essas histórias pra eu já ir escutando. Minha mãe é, assim, uma grande responsável por eu gostar tanto de livros hoje em dia. Ela sempre incentivou muito essa coisa da imaginação, de ter livro, de ouvir livros, então, de histórias. Acho que ela sempre incentivou muito a minha imaginação nesse sentido. Então, quando eu era criança, eu tinha muitos. Um que marcou muito a minha vida foi os 12 trabalhos de Hércules, do Sítio do Picapó Amarelo. É contado pelo Sítio do Picapó Amarelo, e eu adorava, assim, foi uma... Acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com mitologia grega, além de Hércules, claro, da Disney, né? Então, foi o primeiro momento que eu descobri que eu curtia mitologia. E depois disso foi durante as aulas de inglês, porque a maioria dos livros, quando você tá aprendendo inglês, você compra o livro e ele vem com o audiobook pra você ir lendo e escutando pra você saber qual é a pronúncia correta das palavras. E um desses livros que me marcou muito foi o Mercador de Veneza. E eu acho que eu tava num... eu não lembro qual era o nível que eu tava, mas era no intermediário, alguma coisa assim. Imagina ler e escutar Shakespeare em inglês, e Shakespeare que é super facinho, né, gente? Mesmo quando você lê em português. Mas foi um livro que me marcou muito, porque eu escutei várias vezes, li mais de uma vez, até eu aprender a pronúncia correta das coisas. Eu sempre gostei muito de estudar inglês, até sinto falta hoje em dia. E... então foi um livro que me marcou muito, porque eu escutei ele várias vezes. Aí no ano passado, eu... ano passado não, ano retrasado, eu tava na Bienal de São Paulo, eu nunca fui pra Bienal do Rio, então só de São Paulo mesmo. E eu vi lá sobre uma plataforma que chamou Booking. E tava na sala de imprensa, eu acho, ou eu peguei em algum stand e não lembro. Peguei, achei super legal, mas engavetei, assim, sabe? Porque na época eu estava lendo muito, tinha um ritmo de leitura completamente diferente do que eu tenho hoje em dia. E... então eu nem dei muita bola, assim, porque eu preferia realmente ler. Aí esse ano, como eu já falei em outros vídeos aqui, né, desde o final do ano passado, as leituras começaram a ficar mais complicadas, em questão de tempo, de tudo mais. E aí eu lembrei, eu tava vendo alguma coisa na internet, sei lá, e lembrei. Falei, ah, deixa eu dar uma olhada, né? Aí fui, peguei, instalei o aplicativo, blá blá, e comecei a escutar no trânsito. Quem mora em São Paulo já esteve aqui, sabe que é muito normal a gente levar, tipo, 40 minutos, uma hora, pra chegar em qualquer lugar. Eu demoro aí entre 40 minutos e uma hora todo dia pra ir pro trabalho e voltar. Então, assim, eu fico mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia no trânsito. E aí eu falei, poxa, por que não, né? E comecei a escutar livro no meu carro. O que eu tive primeiro contato foi orgulho e preconceito. Pra quem não sabe, eu gosto muito de romance. E meu estilo favorito de romance é romance de época. E Orgulho e Preconceito é meu livro favorito. Já li em português, já li em inglês, vi várias séries inspiradas. O filme é o meu filme de conforto, assim, quando eu quero alguma coisa que eu não quero pensar e quero sentir... Aquecida mesmo, acho que abraçada, é sempre um filme que eu vejo. Mas eu nunca tinha escutado. E foi uma experiência muito legal, porque é diferente você escutar a voz dos personagens. Uma das coisas que eu mais amo em ler é porque... Eu não sei se você já chegou nesse nível, mas um dia você vai chegar, confia em mim. Que conforme eu vou lendo, é sem controle. As imagens vão sendo criadas na minha mente, assim. Eu não preciso realmente me esforçar pra isso. É uma coisa que veio naturalmente. Conforme eu vou lendo, parece que eu tô no cinema, assim. Que as imagens todas estão vindo na minha cabeça. Só que quando você lê, você tem que imaginar a voz dos personagens, os barulhos ao redor. Quando você escuta um audiobook, é diferente, porque ele já te dá as vozes, os barulhos. É muito legal, assim. Fazia muito tempo que eu não escutava um audiobook, aí eu escolhi esse, porque é um dos meus favoritos. E foi uma experiência muito legal. E aí eu acabei escutando outros livros que eu já li. Um deles é A Chama Entre Nós. Eu li ele em inglês na época, da Brittany C. Cherry. Eu acho que é esse o nome da autora. Eu sempre confundo o nome dessa autora. Vocês podem ver as outras resenhas que tem aqui. Eu não sei se eu já resenhei esse livro aqui. Se eu já resenhei, eu vou deixar o link pra vocês. Mas eu li todos os livros da Brittany, assim. Todos mesmo. Eu gosto muito dela. E foi muito legal escutar também. Foi uma experiência muito diferente. E aí eu não sei se vocês já ouviram outros audiobooks, outras plataformas. Me falem quais foram as experiências que vocês tiveram. Esse não é um publi vídeo. Apenas realmente gostei da plataforma e queria dividir com vocês. E aí eu entrei em contato com eles porque eu queria trazer alguma coisa pra vocês, já que eu ia falar disso, né. E aí tem um link aqui embaixo na descrição que são 30 dias de graça pra vocês experimentarem. Então vocês vão ter uma oportunidade de 30 dias, ver como que é, escutar os livros. Eu nunca dei muita bola pra audiolivro, assim. Porque na época eu não tinha a necessidade. Mas é muito legal todo projeto de audiolivros em geral. Porque muitas pessoas têm problemas de visão e não podem ler. Então é uma forma muito legal de incluir. Acho legal que cada vez mais a gente tenha plataformas, sites, produtos à venda. Que você tenha um audiobook porque você faz com que o audiolivro... Porque é assim que as pessoas, outras, todo mundo pode ter acesso à leitura. Eu acho super importante isso. Eu falo que eu que não tenho nenhum problema grave, só uso óculos. E antes, eu falo muito isso porque o e-reader pra mim mudou minha vida. Porque tinha vários livros que eu não conseguia ler mesmo de óculos. Ou, sei lá, com uma luz muito boa. Às vezes ficava com muita dor no olho. Porque vamos combinar que tem uns livros que tem um negócio desse tamanho. Adoro o livro Pocket. Acho super legal pra você levar na bolsa, em tudo. Só que não dá pra ler, né, gente. Eu tenho um ou outro que tem uma letra decente. Porque a maioria, pra você caber no Pocket, ele fica com aquela letrinha miúda, assim. Acho horrível. Mas é isso. Eu queria saber de vocês qual é a impressão que vocês têm de audiolivro. Se vocês já escutaram. Se é uma coisa que tá na vida de vocês. Porque, no meu caso, foi bem legal mesmo. Eu, antes disso, não imaginava. Era como uma forma de matar o tempo no trânsito. E tem sido muito legal. Tem sido uma experiência legal, assim. E aí, eu queria dividir isso com vocês. Me contem o que vocês acham. Se vocês já escutaram. Se é o Joubook não, é um negócio de vocês. E, se tiverem interesse, tem esse link aí na descrição. Se vocês quiserem testar essa plataforma, que é a que eu tô usando agora. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.